Como a Valid está passando pela transformação digital? Quer dizer, é uma companhia já de muitas décadas, 60 anos se eu não estiver enganada, que viu seu modelo de negócio se transformar ao longo dos anos. Como a tecnologia acompanhou isso e como essa transformação digital impacta os negócios hoje? Sem dúvida alguma, a Valid não procurou a transformação digital. A transformação digital é algo inerente ao meu cliente. O cliente procura por isso. Então, a nossa estratégia é muito clara. Eu conheço muito bem meu cliente da forma tradicional que ele é, mas ele também está migrando. E, ao mesmo tempo, o mercado está buscando cada vez mais isso. Então, a Valid utiliza a mesma forma que utilizou, por exemplo, para sair do cheque para o cartão de crédito. Ouvindo o cliente, entendendo o que ele precisa. E, nisso, nós compreendemos a necessidade de oferecer para o cliente soluções digitais. Então, nós entendendo o que ele precisava, buscamos as melhores tecnologias no mercado, juntamos e oferecemos uma solução integrada e completa para o cliente. Dentro dessas soluções digitais, e vocês que lidam muito com certificação, identificação, como é lidar com fraude? O que vocês fazem para prevenir a fraude e para deixar essa certificação cada vez mais certeira? É. A fraude, ela existe, sempre existiu e continuará existindo. A nossa missão é diminuir ao máximo. E a parte específica que a Valid se preocupa com a fraude é justamente a questão da identificação da pessoa, do objeto e da transação. Por quê? Porque uma coisa é você fazer todo esse arcabouço que a ELO faz, que a FICO faz, mas, no fundo, no fundo, quem me garante que do outro lado da linha está a pessoa que diz ser? Então, a certificação digital, toda essa validação via mobile, ela se preocupa com isso, a segurança da identidade. E como que você vê a evolução disso? Quer dizer, hoje a gente tem muitas análises sociais, muitos crimes que usam essa análise social da pessoa para se passar por ela. É dizer, as fraudes, os crimes, eles estão ficando cada vez mais sofisticados. Como acompanhar isso e identificar que a pessoa, ainda que bata muitas, ou a identidade, ou não ela, né? Sem dúvida, isso é um problema que é dificílimo de resolver. Mas a Vale se concentra no quê? Eu tenho que garantir a identidade da pessoa. A questão de você ter toda essa informação, entre aspas, roubada das mídias sociais, ok, existe, mas a Vale não pode abraçar o mundo. Eu quero ter certeza que, no momento que a pessoa que, eventualmente, roubou o dado de alguém, quando ela vai para o sistema, quando ela vai para a nuvem e ela se apresenta como sendo aquela pessoa, a Vale vai garantir de que ela não é aquela pessoa. Então, essa é a nossa preocupação. A gente sabe que existe todos os tipos de fraude, os mecanismos de fraude são enormes, mas a Vale se concentra em definir e afirmar, no momento que a pessoa se apresenta para fazer uma transação, para eu dizer se é ou não é aquela pessoa. E quais são as tendências para identificar isso? Quer dizer, que tipo de tecnologia vocês usam? A gente vê que com o machine learning, a inteligência artificial, isso vai ficando cada vez mais refinado, mais certeiro. Outras tecnologias vão surgir nisso? Sem dúvida alguma. E nós precisamos ficar antenados com isso. Como eu falei agora há pouco, a Vale não cria tecnologia. Ela utiliza as tecnologias existentes para poder oferecer a solução. Nós temos desde o certificado digital, desde a biometria, conjugado com a biografia do cidadão. Então, nós temos que juntar todas as capacidades, todas as tecnologias existentes para poder prover essa segurança da identificação da pessoa. Agora, a evolução não para, ela é contínua. Então, a gente, por isso, nós temos as nossas plataformas de R&D na Europa, na América do Sul. Para quê? Para que a gente possa estar antenado com essas novas tecnologias e poder trazê-la para dentro da Vale e oferecer isso com mais um layer de segurança para o cliente. Qual o futuro, qual o próximo desafio nessa área de segurança? Sempre é desafiador. Então, a fraude, acho que dificilmente acaba. Então, o próximo, a gente vai estar antenado. A gente não tem como dizer qual é a próxima. Porque a gente já vê reconhecimento por voz. A gente já vê reconhecimento por íris. É claro que tem todo o data analytics de behavior. Então, isso tudo é um conjunto. Vão inventar mais uma coisa? Com certeza vão. O que eu posso garantir é que, inventando alguma coisa, e na avaliação da Vale, de aquilo traz mais um layer de segurança, iremos utilizar.